Olá, meus amigos telespectadores, é um prazer ter você aqui na companhia do programa De Olho no Social. Sou o apresentador Gleison Villela e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio de imprensa o coronel Luiz Carlos, que é o sargento ódio. Nós estamos aqui agora de olho no quarto encontro dos Cavalarianos, que vai acontecer 11 de maio. E a nossa repórter, Érica Lohane, do microfone Amarelo Canaro, está no outro estúdio, conversando com ele lá, tomando um cafezinho, tomando água. E ela que vai trazer maiores informações sobre esse quarto encontro. Após os nossos comerciais, a Érica vai falar com eles. Divulgue o seu negócio no programa De Olho no Social, o mais completo da região. Temos várias plataformas de mídias, jornal impresso, online, sites, redes sociais, rádio e TV aberta. Rede Capital, canal 32.1, onde o programa vai ao ar nos seguintes dias da semana e horários. Na quarta-feira, às 16 horas. No sábado, às 18 horas. No domingo, às 19h30. Aproveite os nossos amplos e moderníssimos estúdios para gravar seus comerciais e vídeos em geral. Coloque o seu empreendimento em destaque. Fale conosco pelo WhatsApp. 62-984-98-2972 Programa De Olho no Social. TV Capital, canal 32. Olá, Gleison Pilelli. É isso mesmo. Hoje a nossa equipe está aqui no outro estúdio, né? E hoje o assunto de nossa entrevista é o quarto encontro dos cavalarianos do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Goiás. A ser realizado aí no sábado, dia 11 de maio de 2024. A partir das 11 horas, no clube da ASEGO, que é a Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás. Que fica localizado aí na rua 87, na esquina com 132, no setor sul aí em Goiânia. E para falar sobre este importante evento, nós estamos recebendo aqui no estúdio de imprensa do Grupo de Olho no Social o Sargento Washington, né? Que é um dos principais idealizadores aí deste evento. Seja bem-vindo, Washington. Bom dia, Érica. Bom dia, nosso amigo Gleison, o Marcos. Para nós, cavalarianos, para mim, é um prazer mais uma vez estar aqui no estúdio, né? No Grupo de Olho no Social e falar sobre este evento nosso, que já é a quarta edição. Explicar, tirar dúvidas, né? Para que no dia 11 de maio seja um grande dia, é um dia que a gente tem que ficar na história. Estamos recebendo também aqui em nosso estúdio de imprensa o Coronel Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado, Érica. Bom dia, Érica. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gleison. É um prazer estar com vocês aqui, onde vamos estar falando sobre este nosso quarto encontro. dos cavalarianos, da Polícia Militar de Goiás. Bom, vamos dar início aí, né, às perguntas, para esclarecer aí as dúvidas, né, da população, né, a respeito deste evento, gente. Então, vamos começar aí, Sargento Washington. Conta para os nossos telespectadores o que é o quarto encontro dos cavalarianos, do regimento aí de cavalaria, da Polícia Militar, e os principais atrativos que o evento vai disponibilizar aí para os participantes do evento. Bom, Flori, Érica, né, Érica Alhante. Então, para nós, cavalarianos, é um prazer, né, é uma honra a gente organizar o quarto encontro, né. O primeiro foi muito bom, o segundo, o terceiro, agora o quarto, ele praticamente já está consolidado, né. Já virou uma referência em termos de encontro, né, eu digo, a nível de Brasil. Ninguém consegue colocar hoje facilmente duas mil pessoas reunidas, assim, pelo local, para interagir, não só o cavalariano, mas todo veterano, independente da unidade que ele estiver participando, ele pode participar desse encontro, né. O nosso encontro, ele é direcionado à família. Mas aí, por que que é o encontro dos cavalarianos? Porque nós criamos esse encontro dentro da cavalaria, né, foi o primeiro que teve. Hoje, ele já não é pertence mais só aos cavalarianos. Todos os veteranos da Polícia Militar podem participar, porque é uma forma de a gente interagir com os colegas, que a gente tem praticamente 40 anos, que a gente nos encontra. Então, no último encontro que nós tivemos agora, que foi o Herói de Guerra, né, coronel? Por isso. Teve um colega nosso lá, que chegou e abraçou, chorou, porque ele não viu o colega há muitos anos, né. Então, aquilo ali, levanta a autoestima do colega, levanta a autoestima da família, tem muita gente que aposenta, vai para o interior, fica desconectado com a situação atual nossa, né. E com esses encontros, a gente passa a interagir com o colega, e também, quer dizer, é uma forma de a gente se socializar, né, junto com a família e com os amigos. Essa é a nossa ideia. Há um nome da cavalaria, eu tenho certeza que está ultrapassando aí fronteiras, né, porque cada evento que sai, ele é melhor do que o outro, né. E a nossa pegada é a organização, é festa, família. E a intenção é só fazer esse evento crescer cada vez mais, né? Sim, eu acredito que, independente de ser o sargento ótico, pode ser lá na frente de outra pessoa que estiver organizando, não tem como mais perder essa atuada aí. Agora, é, está no piloto automático, né, todo ano, festa na cavalaria. Agora, o que nós temos que fazer é buscar as autoridades para vir para o evento, para saber que nós, veteranos, nós temos vida, nós temos família, né, nós queremos interagir com o ativo também, né. A gente não quer ficar de fora, aposentou, veterano, fica lá no cantinho, não. A gente quer interagir, porque na hora que tiver, por exemplo, nós estamos participando de vários movimentos, hoje, no Goiás, quarta-feira, tem um. Quem vai estar lá? O veterano. É o veterano que vai estar junto, mas então, a nossa ideia é essa. Certo, gente, eu queria mandar um abraço aí para o pessoal lá de Paropebas, de Tocantins, que está de olho aí na nossa programação do Grupo de Olho no Social. Vamos voltar aí para as nossas perguntas, né. Sargento Austin, conta para a gente, quem pode participar e qual é a contribuição dessa pessoa para a realização desse evento? Bom, a participação do evento, qualquer veterano, ele pode participar, independente da unidade, né. Ele pode participar do evento, ele pode contribuir com 30 reais, né, e adquirir a pulseira. E aí é o que vai dar a condição de ele entrar no evento, que é para a bancada e viver. E também temos as camisetas, né, que são vendidas no valor de 65 reais. E quem tem a camiseta, ele não precisa comprar a pulseira, né. A camiseta, ela não é obrigatória. Compre quem tiver, quem quer adquirir a camiseta. Quem já tem camiseta dos outros encontros, pode ir, chega lá, paga só os 30, que os 30 e os 3 quilos de alimento não pereciam. Porque nossos encontros hoje, gente, ele agora passa a ter um domínio social. É desde o ano de guerra que a gente vem fazendo isso. Para quê? Dentro dos nossos grupos, a gente encontra muitos colegas passando dificuldades. Pessoas que aposentou proporcional, não que aposentou integral, recebem menos com salário mínimo. Tem outros que estão passando por problemas de doença, né. E tem muitas entidades que fazem o trabalho social, como é o caso da entidade do nosso amigo Gurejo também, que é um trabalho sem fins lucrativos, né. E outras aí, e a gente vai doar. Porque, como o Fê sempre fala, a gente tem que aproveitar essas reuniões grandes e buscar uma maneira de adquirir alimentos, né. Porque hoje em dia as coisas não estão fáceis, né. E nós, militares, quem está hoje integral, já está com problemas, né, para adquirir o seu orçamento familiar, imagina quem tem isso a proporcional, né. Deve estar passando por uma dificuldade muito grande. Sim, você falou um pouco aí a respeito dessa associação, né, do grupo de olho social, que muitas pessoas não conhecem, mas essa associação é a Associação Desportiva de Trindade, que é a ADT, que ela foi criada aí pelo grupo de olho no social, gente. E essa associação tem mais de 15 anos que está ali, né, participando aí conosco de muitas ações sociais, né. E a respeito desses alimentos recadados, que o senhor falou, ele também vai ser destinado para a associação, que vai ficar aí na supervisão da Associação Desportiva, né, do grupo de olho no social. Coronel Luiz. Então, fala aí um pouquinho a respeito da sua trajetória, né, que eu fiquei sabendo que é uma trajetória muito grande aí, né, conta um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores estarem conhecendo mais um pouquinho aí do senhor. Então, eu costumo dizer que não há impossíveis para Deus, né. Às vezes a pessoa, ela tem que se mover. Ela, se a pessoa se conformar com determinadas situações, ele nunca vai romper na vida, né. Isso é para qualquer área da vida. Então, eu entrei na polícia em 1983 como soldado, e fiquei como soldado até o ano de 91 na Polícia Militar do Estado de Goiás, com honra e com orgulho. Essa instituição centenária, que eu amo, respeito e admiro. E no ano de 90, eu prestei o concurso de oficial do Estado de Tocantins, logrei êxito, dei baixa da Polícia Militar do Estado de Goiás, fui para o Tocantins incluir lá, como soldado também, como cadete, para fazer o curso. Porém, não foi possível, nesse ano de 91, fiquei novamente como soldado lá. Então, eu fiquei como soldado 12 anos lá. Há muito tempo. 8 anos aqui, 4 anos lá. Mas sempre estudando, sempre procurei estudar, sempre procurei fazer aquilo que eu tinha que fazer. E no ano de 1995, o Estado de Tocantins nos encaminhou aqui para Goiás, para a academia fazer o curso de oficial. Saí aspirante em 97, onde hoje, com honra e com orgulho, eu posso dizer, o atual comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás é meu contemporâneo de turma, porque ele é da turma de Goiás, eu sou do Tocantins. Nós saímos aspirante no mesmo dia, mesma hora, batemos espada junto. Quero mandar um abraço para ele, coronel Nanja, Deus abençoe seu comando. Deus te dê a direção, cada momento dentro do seu comando. Abençoe você e toda a sua família. E aposentei lá no Estado de Tocantins. E retornei para o Estado de Goiás, de origem, que eu sou daqui. E aqui, voltei para a minha base, meus amigos. Meus amigos de cavalaria, meus amigos de academia, minha família toda daqui. Então, hoje nós fazemos parte dessa história. Tanto Goiás, Tocantins. E agora mais como o Sargento Washington me escalou para fazer parte dessa comissão de festa do nosso quarto encontro dos cavalarianos. E é com honra e orgulho que nós estamos aí. E o que nós queremos fazer nessa festa é justamente agregar, não só como ele falou, os que trabalharam na cavalaria como outros irmãos de outras unidades, veteranos e ativos. Porque quando há esse reencontro, dentro desse encontro, é como ele disse, tem pessoas que abraçam, que choram. Eu fui no segundo, eu participei no segundo, e o terceiro e agora estou no quarto encontro. É algo assim que você ou eu te dou um conselho, participe desse encontro. você vai sair diferente como você vai entrar, como você entrou. Porque é uma alegria rever os amigos. É uma alegria. É uma satisfação. Além de ter a comida, vai ter as bebidas, vai ter ali aquele momento da resenha, vai ter as lembranças. É onde cada um vai contar a história do outro. Ele nunca vai contar da dele. É um momento muito bom, a gente me ama, é a conta dos outros. É só a conta dos outros, é a conta dele. Nunca conta do outro. Então, o encontro é isso. É essa unidade. E é muito bom. E vai ser muito bom esse quarto encontro. O Clube A Cego, a nossa equipe do Jornal de Olho no Social, também, vai realizar um grande evento, que é os melhores do ano, 2023-2024, que vai acontecer lá no Clube da A Cego. E aí, a gente gostaria de mandar um abraço para o presidente lá da A Cego, que é o Sérgio. Mandar um abraço também para o Leandro Vilela. E mandar um abraço também para o pessoal lá do Detran, que está acompanhando agora essa entrevista, assistindo a gente. E para vocês que querem anunciar conosco, do nosso jornal, fazer parte da nossa emissora, o contato é 629-8498-2972. Você que tem interesse de anunciar conosco. Então, esse é o contato, viu? Sargento Austin, só para finalizar aqui, como que o senhor se sente organizando um evento tão significativo como esse? Bom, Erika, eu me sinto honrado, satisfeito com o resultado, porque quando a gente abraça uma causa dessa, a gente tem que ter responsabilidade. A gente sabe da dificuldade que tem para você correr atrás de patrocínio. A estrutura hoje é o que mais pesa para você fazer um evento desse, porque não é fácil, é um evento para mais de mil pessoas. E eu digo que, para mim, é uma honra, né? Levar o nome de uma entidade, uma unidade onde eu servi com muito orgulho, foi na cavalaria, passei por lá, tenho hoje grandes amigos, com o caso do coronavírus, e a gente se reencontrar depois de muitos anos, né? Moramos próximo lá no Parque Ateneu, e hoje a gente se encontra aqui, nesse local, fazendo um evento, né? Eu joguei ele nessa latada aqui. Mas, assim, eu me sinto, assim, muito orgulhoso de fazer. Sei que daqui amanhã ou depois pode ser outra pessoa, porque esse evento, ele não tem como mais sair das festas, do calendário de festa da Polícia Militar, porque tirar um evento desse hoje fica até, assim, desagradável. Um evento que já emplacou, depende praticamente de muito, só convocar as pessoas. E esses veteranos que estão lá do outro lado, eles se sentem, assim, muito honrados de vir, você recebeu o convite de vir para o evento. A quantidade que a gente cobra é muito pequena, é somente para a pessoa, para não ficar a zero custo, né? E agora com essa nova tomada aí, que é esse cunho social. Então, é mais um motivo para que as pessoas venham para o evento, participem, ajudem os colegas, porque o coronavírus Carlos sabe aqui, ele vem um dia, desencampou uma campanha aí para poder ajudar um colega. é direto, é diariamente, tem pessoas com problemas de saúde, pessoas que aposentou proporcional, não sabe qual for o motivo, mas que a gente precisa ajudar. Além de tudo isso aí que a gente está fazendo, eu sei que as pessoas, mas eu gosto de ter muita paciência, gostei com isso. Sei lá, a gente está dentro de toda coisa, quando você não quer fazer, aí vem um convite, ah, vou fazer, não vou fazer, não vou. Quando você pensa, você está dentro. E aí, quando você está dentro, quando você recebe um elogio do colega, que elogia, parabéns, aquilo ali, é a recompensa. Quando alguém te dá um elogio pelo que você fez, e saiu bom, saiu bacana, saiu bonito, aquilo para mim é tudo, não tem preço. E quais os contatos, o senhor poderia estar passando aí os contatos para os nossos telespectadores que estão assistindo? Vamos começar pelo primeiro nome. é o primeiro 984456946 e o outro é o 91120, que eles estavam no 9 antes, 5891. Faça um pitch. Para confirmar nesse zap aí. E mande o comprovante para esses números. É isso aí, vocês que querem participar, vão se adiantar aí, já garantir a sua pulseirinha, para participar aí desse evento, para chegar na hora e não ter nenhum tipo de transtorno, não é isso? E nós do grupo de olho no social, como a gente está girando aí, de olho aí nas melhores notícias do estado de Goiás, é claro que a gente vai estar lá, fazendo a matéria aí, cobrindo, no ao vivo lá, pegando o depoimento das pessoas que participam aí deste grande evento. Só um tempinho aqui, depois que a gente falar, dizer para os participantes que vão participar do evento, que haverá brinquedos para criança, né? Nós vamos disponibilizar uma quadra somente para colocar infláveis, colocar também, escorrega, pula, pula, todo o mercado, uma quadra vai designa somente para isso, para atender a criança, lá mudando, umas pipoca, carrinho, que você viu lá no último evento, né? Esse carrinho de corrida, que é uma participação aí do nosso amigo governador, novamente. A nossa equipe gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio e muito sucesso aí, nesse quarto encontro aí de Cavalarianos, que a nossa equipe vai estar lá presente, cobrindo tudo. Sem direito, aproveitando. Até mais. Parabéns a nossa apresentadora Erika Lohan, a todos convidados aí no outro estúdio, né? O coronel Luiz Carlos e o sargento Oste, promovendo esse grande evento para o estado de Goiás. Nós vamos estar lá ao vivo, cobrindo tudo pela TV Capital, canal 32.1, pelo programa de olho no social. Parabéns, Erika Lohan, que Deus abençoe a todos vocês aí, a todos citados aí, a todos patrocinadores desse grande evento. E vamos contar com vocês também no nosso evento em julho. Os melhores do ano 2023, 2024, de olho em você. E o sargento também, o sargento Oste, não é isso? Vai ser homenageado, não é isso, Erika Lohan, nesse grande evento também. Então, termino aqui deixando um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Tchau, tchau.